Música Hoje o nosso passeio é pelo Parque Bambuim Campos do Jordão. Por aqui tem muito contato com a natureza que é exuberante, passeio de maria fumaça, de bicicleta e trilha. Vocês de casa, preparados para essa aventura comigo? Então bora que o passeio está começando! A área do parque fazia parte da Fazenda Toriba. Depois foi vendida a um proprietário que cuidou com muito carinho do local. E agora se tornou um parque. O espírito do parque é esse, trazer primeiro para a natureza que a gente tem aqui, em Campos, na Mantiqueira. Depois trazer os jardins que são comuns aqui, então o contato com a natureza mais dentro de um paisagismo. Obras de arte, que tem aqui algumas, que cada vez mais a gente tem colocado obras de arte no parque para ser uma apreciação, porque tem a ver com o Campo do Jordão. A Maria Fumaça, que é uma Maria Fumaça de 1920, foi adquirida de uma fazenda. Além disso, a gente tem, como um parque, a possibilidade de receber pet, que é uma outra diferencial desse parque, de ter contato com a natureza. pensado em família, para todo mundo poder vir. E aqui a gente está chegando em uma obra de arte que se tornou característica aqui do parque. É, virou um símbolo do parque, né? Aqui é uma escultura do Eduardo Suru, entre as quatro atuais esculturas que o parque tem. É uma escultura feita com gaiolas apreendidas pela Polícia Ambiental. E ela forma uma árvore, né? Em analogia à liberdade, que eu acho que é um dos valores que esse parque prega, que é o valor da liberdade em meio à natureza. E é legal, porque ela fica logo na entrada do parque. Então, já é a primeira mensagem que o público recebe, né? Exatamente. Quando a pessoa chega, acho que ela fala por si só, né? Acho que ela já chama atenção para a mensagem que você vai encontrar dentro do parque, que é essa questão de poder requalificar, né? Ressignificar as coisas que uma gaiola virou uma obra de arte. E uma árvore, né? Que é dentre tantas outras que estão aqui. Além da obra Voo dos Pássaros, outras duas esculturas encontram-se no local. Elefante bambuí, feito com formas geométricas e cores vibrantes. E as orquídeas do lago, feitas de aço para destacar a sustentabilidade. Com 336 mil metros quadrados, também é possível passear de bicicleta e fazer trilhas pelo parque. São três trilhas que somam 4 mil metros quadrados e de volta. E para tornar o passeio ainda mais especial, três lindos lagos com direito a passeio de barco e tudo. E olha só, já estamos aqui remando em um dos lagos do parque, Alexandre. Exatamente, esse é um dos três lagos do parque e esse permite que a gente, que o visitante passeie de barco, né? Que tenha essa experiência do contato com a natureza, de poder remar sozinho, poder andar num lago desse. Contato com a natureza, né? Observando aqui, no lago tem carpas, então dá para ter contato com os peixes, tem alguns patos aqui que a gente cria. E estar no lago é uma oportunidade de escutar a água, escutar a natureza, escutar o barulho do remo. E a gente, é um dos passeios bem apreciados do parque é esse de poder ter essa oportunidade de passear no barco. E olha só, vocês estão ouvindo aí o barulhinho da Maria Fumaça, bora arrematar lá para a gente não perder o trem? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão com a gente. Maria Fumaça é de 1920? Em 1920, né? Ela foi trazida para o Brasil para trabalhar numa fazenda. Depois ela serviu para cenários de novelas. Ela foi adquirida aqui no parque e foi construída uma pequena estrada de ferro para ela poder caminhar e proporcionar aos visitantes. Não só a imagem bonita, porque ela anda aqui em meio a uma laneira, um bosque de árvores, né? De árvores centenárias, mas para proporcionar essa sensação de poder andar de Maria Fumaça nas montanhas da Mantiqueira, nas montanhas de Campo Jordão, né? Vocês estão ouvindo esse barulho? É porque ela funciona lenha até hoje. É hora de embarcarmos. O passeio, o meio a um bosque maravilhoso de árvores, né? Coloração diferente. E a gente vai andando pelo Pará, em sentido, parte do lado maior do restaurante, da cervejaria. A gente segue. Vamos lá então ao restaurante. E aí a gente desce da Maria Fumaça e não pode faltar uma boa gastronomia. E olha só quem está aqui. Chefe Anuque, que alegria. Seja bem-vinda à Casa Bambuí. Que maravilhoso. E aqui então a gastronomia também está ligada à região, essa natureza maravilhosa. Ao conforto, ao afeto, ao carinho de mãe. Ai, que delícia. E é verdade que a gente pega as plantinhas e elas são usadas lá dentro na cozinha? A gente colhe todo dia e você vai ter essas flores no seu prato. Gente, vocês aí já comeram flores comestíveis? Não? Então bora descobrir com a gente. Partiu. Onde é que a gente está? A gente está nos canteiros de flores comestíveis. E aqui é o amor perfeito. Gente, a gente pode comer então essas flores? Tira uma, você vai ver o gostinho dela. Que delícia. Posso pegar a amarela, minha cor favorita? Pega assim? Isso. Come ela inteira? Come. Vamos ver o gostinho. Chegou o meu momento aí. Nossa, que delícia. Rúcula, agrião. Rúcula, rúcula. Sim. Gente, Anuki. Que demais. E aí você chega, tem todos os canteiros, todos eles com algum tipo de flor diferente. E elas mudam de acordo com as estações. Então na estação outono a gente tem um cardápio, inverno, outra, primavera. Então a gente muda de acordo com o que a natureza nos traz. Que coisa mais linda. E agora a gente vai fazer uma receita especial então? Com flor de abóbora e abóbora e flores comestíveis. Vamos para a cozinha? Vamos. Já estamos na cozinha e o que a gente vai fazer, Anuki? A gente vai fazer um risoto de abóbora com flor de abóbora e flores comestíveis. Olha isso. Então o nosso toque especial são as flores. São as flores sempre. Então bora fazer nosso risoto. E todos os pratos vão flores. Gente, que coisa linda. Tudo colorido do jeito que a gente ama. O que a gente come primeiro com os olhos. Exatamente. Então vamos lá. Tchau. 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 Já estamos aqui. Nosso risoto pronto e ainda mais lindo florido, né? Sim. Sim. E isso é, além de flores comestíveis, é amor, é carinho que a gente coloca para você receber as pessoas. Olha que lindo, gente. Então eu vou experimentar aqui o meu risoto. E já já a gente vai, o quê? Experimentar todos os docinhos. Vamos lá então experimentar esse risoto de abóbora. Você aí de casa, servido? Que delícia essa experiência gastronômica que parece que ela abraça a gente. Sim, isso é a comida de afeto. Deixa o coração quentinho. É, é. Ai, é muito amor no coração. Comfort food. E aí, olha só, gente. A surpresa. O tchan também, além dessas flores que deixam o prato vivo, alegre. A gente tem aqui vários docinhos, sobremesas lindas e na gaiola, Nufi. Sim, na verdade, alguns pratos a gente serve em algumas obras de arte, para lembrar as obras de arte do parque. Então essa sobremesa a gente serve um pouco de sobremesas, clássicos franceses, mas com ingredientes nossos, aqui da nossa região, servido dentro da gaiola para fazer alusão àquela árvore linda feita de gaiolas. Então a gente tem um prato com flores, para lembrar aquelas esculturas de orquídea na entrada. Tem um prato vegano, que é para lembrar a escultura do elefante. Então, na verdade, a gente cria alguns pratos para as pessoas entenderem as esculturas e as obras de arte que tem no local. E quando é aniversário, a gente presenteia um bolo de flores. Então a gente faz um bolinho de flores, servido numa gaiolinha, para as pessoas comemorarem uma data especial. sempre com as flores e com o que a gente tem aqui. Então é isso, é uma experiência completa por Campos do Jordão, porque você está aqui em contato direto com a natureza, você sente uma paz, não é verdade? Ao caminhar, andar de barco, tudo que a gente fez, andar de bicicleta, na Maria Fumaça, e aí chega aqui para completar, para finalizar com chave de ouro. Obrigada por essa experiência. Você é maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto